Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês a promoção semanal de skins e campeões do Loozinho. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui para o vídeozinho. A primeira coisa que eu estou mostrando para vocês é a Splash Arch do Frangalho, uma das skins na promoção semanal de skins e campeões do Loozinho. A Splash Arch é bem legal e por isso eu queria mostrar para vocês no começo do vídeo. Sobre a promoção semanal de skins disponível até o dia 27 de setembro, às 2 horas da tarde, temos o Blitz e Crank em Balos do Espaço, 1.350 RP, 25% de desconto. Leona Academia de Batalha, 975 RP, 27% de desconto. Wukong Academia de Batalha, 975 RP, 27% de desconto. Singit da Resistência, 944 RP, 30% de desconto. Ezreal Psyops, 810 RP, 40% de desconto. Ione Florescer Espiritual, 810 RP, 40% de desconto. Karma Estrela Negra, 742 RP, 45% de desconto. Rumble Barão das Terras Áridas, 675 RP, 50% de desconto. Frangalho, 487 RP, 50% de desconto. Projeto DIN, 607 RP, 55% de desconto. Olaf Assogueiro, 375 RP, 50% de desconto. Miao Kai, 540 RP, 60% de desconto. Rek'Sai Eterno, 540 RP, 60% de desconto. Darius Bioforja, 438 RP, 55%. Soraka Dryad, 286 RP, 45% de desconto. Para os campeões disponíveis até o dia 27 de setembro, às 2 horas da tarde, mais barato por RP, já que essa promoção nunca fica por Essências Azuis. Temos o Aphelios, 536 RP, 45% de desconto. Shyvana, 395 RP, 50% de desconto. Wukong, 352 RP, 60% de desconto. Iori, 440 RP, 50% de desconto. Gank Plunk, 316 RP, 60% de desconto. Para as perguntinhas do final do vídeo, o que você achou de todas as skins em promoção? Pretende comprar alguma? Existe alguma skin que você está aguardando promoção? Se sim, qual? Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo das suas respostas aqui para essas perguntinhas do final do vídeo. E se você curtiu o meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são o Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!